Olá amiguinhos, a galinha veio dar bem-vindos a Volta às Aulas e quer saber se vocês já começaram a estudar. Vamos junto com a galinha pintadinha aprender a cor branca e preta. A primeira cor que a galinha pintadinha está trazendo é a cor branca. Isso mesmo, cor branca. A segunda cor que a galinha pintadinha está trazendo é a cor preto. Isso mesmo, preto. Agora a galinha pintadinha está trazendo um animalzinho que tem as duas cores junto, o preto e o branco. É a ave chamada águia. Ah, isso mesmo. A águia tem as cores preta e branco. Se vocês gostaram de aprender junto com a galinha pintadinha as cores preta e branca, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. E não perder o próximo vídeo das cores junto com a galinha pintadinha. Até a próxima. Fui!